Olha quem voltou a aparecer aqui no nosso canal. Hoje é dia de mostrar esse cara aqui, que estava sumido, hein? Com vocês, todos os detalhes do Rocaoneone Clifton 9. Fala, corredores, tudo bem? Pois é, meus amigos, fazia tempo que ele não aparecia aqui no nosso canal, hein? Já tenho o review de vários modelos dessa linha. Já corri várias vezes com o Clifton, adoro, sou um fã do modelo. E agora é a hora de mostrar as atualizações, né? Quando a gente fala de tênis de rodagem, sempre vem à cabeça, na maioria dos corredores que conhecem a marca, corredores já de longa data, sempre vem à cabeça um dos modelos, o Clifton. Cadê o Clifton? Como é que o Clifton está? Sempre vem à cabeça de alguém o Clifton. Então vamos fazer o seguinte, sem mais delongas, vamos ver todos os detalhes de pertinho dessa máquina de correr. O Rocaoneone Clifton 9, e daqui a pouco eu volto. Vamos lá então, de pertinho, essa máquina de correr, ó. Parte de fora, parte de dentro. Olha só, o Clifton 9. O cabedal dele teve uma atualização que agora tem duplicação de mesh. O tênis que já era confortável ficou ainda mais confortável. A lingueta também ficou com um pouco mais de enchimento de espuma, ainda mais confortável. Ou seja, o tênis que sempre foi sinônimo de conforto, ficou ainda melhor de correr. Será que ele tem contraforte? Tem muito contraforte, o que ajuda demais ao corredor iniciante, né? Até para a gente correr longas distâncias. É um tênis muito estável, muito seguro. A base ficou um pouquinho mais larga, o que é muito bom também, né? E aí a grande novidade, além do cabedal, é também o composto de entressola, que é a tecnologia que eles chamam de Semeva. E ele ficou ligeiramente mais macio do que o anterior. É pouco detalhe. É só quem realmente tem os modelos anteriores é que vai notar essa diferença, que ele ficou um pouquinho mais gostoso de correr. Mas, não nas primeiras corridas. No início eu achei ele um pouco duro. Mas à medida que a gente vai correndo, ele vai ficando mais macio. À medida que ele vai amaciando, literalmente, ele fica mais gostoso de correr. Já o solado, sem nenhuma grande novidade, né? Borracha em vários pontos importantes do solado do calçado. Da mesma forma do modelo anterior. É um tênis flexível? Já foi mais flexível, né? Mas sim, é um tênis ainda com... Digamos que é razoavelmente flexível. Tipo de pesada dele é neutra. Drop dele, 5 milímetros. E vamos ver na balança quanto pesa o Roka O Neone Clifton 9. Balança zerada. 257 gramas. Só para efeito de comparação, vamos ver quanto pesava o Clifton 8. De peso é praticamente a mesma coisa. Mas vamos ver os detalhes, o que mudou? Olha só. Ele ficou realmente, ó. A base ficou mais larga. O cabedal mais armado com essa duplicação de tecido. Você vê que ele parece até que é mais confortável. Ele calça melhor no pé, tá vendo só? Detalhes mínimos de um tênis que não tem o que mudar, né? O solado, ó. É a mesma posição da borracha. Então realmente foram pequenos ajustes em relação ao antecessor. O Clifton 8. Tem várias cores disponíveis. Olha só. É um tênis da categoria amortecimento. Ou seja, vai correr de 5 até uma maratona com ele. Eu já corri maratona com ele. É um tênis realmente que cheira a maratona. Muito gostoso de correr. Muito estável. Muito seguro. Aí o grande problema que a gente tem é querer usar ele o tempo todo. Porque ele é muito, muito, muito gostoso de correr. Tem aqui, ó. Os passadores têm essa parte de borracha para ter maior integridade no cadarço. Passa o cadarço também aqui no meio. Enfim, não tem muita novidade em relação ao Clifton 8. Mas, para quem ainda não conhece, esse aqui é uma excelente opção para tênis de rodagem. O Roka Oneone Clifton 9. Viram só? Falar que o Clifton é um tênis para conforto, para rodagem, para correr e esquecer da vida é chover no molhado. É um tênis leve, muito confortável, muito macio. Ele é um tênis que cheira a maratona. Cheira a meia maratona. Os triatletas adoram esse modelo. É um dos precursores da linha MetaRocker, que é o tênis para ele te impulsionar. Ele não tem placa de carbono, mas ele te impulsiona a cada passada. E é um tênis que vem mudando muito pouco ao longo do tempo. Algum ajuste aqui, algum ajuste ali. Porque não se muda o que está dando certo, não é mesmo? A grande mudança desse modelo, por exemplo, é o composto de entressola e o cabedal, que agora tem duplicação de tecido. E ele ficou um pouquinho mais largo, ou seja, dá ainda mais segurança, ainda mais conforto para cada passada do corredor. Principalmente para corredores iniciantes. O corredor não tem muita experiência na corrida ainda. Dá muita segurança a cada passada. É um tênis muito estruturado. É um tênis que não precisa nem de falar que ele é um excelente modelo de calçado. É uma excelente opção para quem está com sobrepeso. Inclusive, é um grande problema. Por quê? Ele é muito confortável, muito mesmo. Então, a minha sugestão é, compre colorido para você não usar ele no dia a dia. E não desgastar o seu tênis para na hora que você for correr, ele estar desgastado. Então, essa é a grande dica, porque realmente ele é muito gostoso, tanto no caminhar quanto de correr, no dia a dia. É um tênis que você calça e fica muito tranquilo. Correr maratona com ele é muito bom, meia maratona. Mas é um tênis que você consegue fazer treinos de velocidade, treinos diários. É um tênis que vai bem em todo tipo de situação. Ou seja, se você pode ter apenas um modelo de tênis no seu armário, é uma boa opção. Com certeza, esse cara aqui, o Roka One One Clifton 9. E você, já teve algum Clifton no seu armário? Coloca nos comentários aí e fala qual o modelo que é. Eu já testo desde o Clifton 4. Olha só quanto tempo tem, hein? Inclusive, se você quiser comprar essa máquina de correr, o link na descrição aqui do vídeo, para você comprar e ajudar aqui o nosso canal a continuar fazendo review de calçados. Tá aí então, meus amigos, todos os detalhes desse cara aqui. É uma nave, não é? Bonitão demais. Tem várias cores disponíveis para você comprar de acordo com o seu gosto. Gostou do vídeo? Dê seu like, compartilha com os amigos, compartilha com o amigo ou amiga que gosta do Clifton, que quer um tênis de rodagem. Compartilha com o amigo iniciante de corrida, quem está com sobrepeso, quem quer uma máquina dessa para correr. É um tênis para calçar e sair correndo. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal, para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, trazendo para vocês o review de todos os modelos disponíveis no mercado. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, você é notificado. Assiste sempre, em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais, tudo é quilometragem com K. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, tudo, estrava também, acompanha a gente lá. E não vai embora não, tem duas opções de vídeo para você poder continuar assistindo aqui no nosso canal, são mais de 730 vídeos, tem review de produto, tem dica de percurso, tem prova, tem dica de treino. Assista, faça uma maratona quilometragem, e até o próximo vídeo. Valeu!